Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Eu não existo em ti Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim Feliz, feliz, feliz Já conheço este olhar Olhar-te a repetir Não tens visto sim É o que eu acredito E é agora o que eu faço E está a repetir Não sei o que fazer Não é minha vida E eu volto fasto em ti Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim O fim do 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 밤 do fim 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 do E aí, eu gosto dentro de ti Eu gosto dentro de ti Eu gosto dentro de ti Oh, malta, só mais uma E aí, eu gosto dentro de ti Eu gosto dentro de ti Eu gosto dentro de ti Para, para, para Olha, tudo é soltado 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 E aí